Olá, meu nome é Newton Lula, estamos aqui no canal Ára de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e outro conteúdo, outro assunto muito útil, muito importante, muito interessante, que é tudo sobre a maca peruana várias pessoas já enviaram essa questão e finalmente estou produzindo esse vídeo aqui pra você, aqui no Ára de Treino e eu elaborei aqui um roteiro com muitas informações, pesquisei, estou estudando cada vez mais para passar um conteúdo de maneira com objetividade, mas com embasamento científico, com ótimas referências sobre maca peruana, olha quanto eu vou comentar agora para você aqui do canal Ára de Treino, mas antes você já clicou aqui no curtir? Aproveite que eu peço para você clicar no curtir aqui desse vídeo para o algoritmo, o famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é relevante, é importante e vai compartilhar conteúdo de qualidade gratuitamente para mais pessoas. Já clicou aqui no curtir? Muito obrigado pela sua participação. Bom, basicamente aí a maca peruana, ela atende e muitos estudos já mostraram isso, que ela vai aumentar seus níveis de testosterona, principalmente para quem já tem a testosterona baixa ou normal. Quem já tem alta, os estudos não mostram que vai aumentar mais ainda. Mas se você já fez seu exame, tem um exame recente e mostrou que o nível está um pouco baixo, ou mesmo na média 200 a 800 nanogramas por decilitro, ela tende a aumentar em média 50 nanogramas por decilitro. Então se você já tem alta, vai fazer pouca diferença, mas se você tem baixa ou na média, pode te ajudar. Nem tanto para fins estéticos, mas ela ajuda sim a ganhar massa muscular. Ela ajuda, claro, se você usar a maca, mas realizar também o treinamento de força, é claro. Diferente do tribulus, que foi mostrado, é que aumenta a testosterona mais em animais e pode te aumentar a disposição com tribulus terrestre, mas em animais que aumentou a testosterona. Em homens, nem todos os estudos mostraram que aumentou. Mas o vídeo aqui, nesse caso, é para falar mais da maca. Para as mulheres que estão aí na menopausa, ou perimenopausa, ou pré-menopausa, os estudos mostram que a maca peruana pode aliviar um pouco os sintomas da menopausa, ou da perimenopausa. Então se você é mulher e já está nessa faixa etária, vários estudos mostraram que pode te ajudar nesses sintomas que são muito comuns em algumas mulheres na perimenopausa. Claro que a maca peruana, como o próprio nome diz, vem lá da região dos Andes, do Peru, é um tubérculo. E olha, quantas vantagens, eu estou começando a falar dessas vantagens da maca peruana, que não é considerado doping. Muitos esportistas, muitos atletas chegam e perguntam, mas Newton é considerado doping? Não é doping. Então, seguindo aqui, ela melhora a disposição, força, potência e explosão, te ajuda na sala de musculação, fazer mais séries, mais repetições. Geralmente os estudos mostram que é por volta de 1,5 a 3 gramas de maca diariamente. Olha quantas vantagens. Então vai te auxiliar no ganho de peso, no ganho de massa muscular, na hipertrofia. Ela basicamente vai auxiliar e vai estimular o aumento do FSH e do LH. Primeiro, que é o hormônio folículo estimulante, que vai aumentar a quantidade de espermatozoides. Muitas vezes, espermatozoides, alguns estudos mostram que aumentou até 100 milhões de espermatozoides. Em alguns estudos, a espermatogênese, então a quantidade e qualidade dos espermatozoides tende a melhorar. Então é o FSH. E o LH, o hormônio luteinizante, ele vai aumentar, te auxiliar a aumentar a testosterona. Então a sua testosterona vai aumentar. Vai melhorar a sua disposição, seu humor, sua vitalidade, enfim, para o trabalho, para a disposição física, enfim, para o exercício físico. A gente só não recomenda tomar no final da tarde ou à noite, porque pode estar um pouco mais de energia, e pode causar insônia, porque vai te dar muita vitalidade, muita energia, e no final do dia você já tem que estar diminuindo um pouquinho a sua agitação para poder dormir bem. Alguns estudos até mostraram que tem uma tendência a diminuir a pressão arterial, e também melhorar a glicemia, facilita o trabalho da insulina. Olha que interessante, quantos benefícios da marca peruana. Já clicou aqui no curtir, já se inscreveu aqui no canal, na área de treino? Excelente, eu agradeço a participação. Por que se inscrever na área de treino? Clique no sininho de notificações, vídeos diariamente, com qualidade para você, investindo na sua saúde. Seguindo o roteirinho aqui, já se inscreveu na área de treino? Clica no sininho de notificações, agradeço a sua participação. Ela emagrece? Não, não vai emagrecer. Emagrecimento é com treinamento e dieta, que eu já produzi em outros vídeos. Auxilia na imunidade? Também não, eu estou seguindo o roteiro, que são perguntas que vocês enviaram aqui, no área de treino, e lá no Instagram, que é o meu Instagram, Nunes News. Auxilia no câncer? Não, o câncer é um assunto polêmico, com várias, muitas variáveis envolvidas. Também não tem nenhum artigo científico mostrando que possa auxiliar no câncer. Aumenta a libido? Sim, vai aumentar a libido. Seguindo aqui o roteiro, aumenta então a força muscular, não é interessado à noite, como eu falei. Não use em jejum, não use na técnica do jejum intermitente. Se eu sou nutricionista, se o profissional da área da saúde está te prescrevendo o jejum intermitente, não use a maca peruana nesses intervalos, porque vai quebrar o jejum. Tem calorias, tem fibras, tem aminoácidos aí na maca, então vai prejudicar o seu jejum intermitente. Alguns estudos mostrando que melhora até o fator de depressão e ansiedade. Olha que interessante, depressão e ansiedade também a maca peruana, auxiliando. Muitos estudos mostrando, olha quantos benefícios aí da maca peruana. Outro benefício importante também, alguns estudos, não foram poucos não, melhorando aí a próstata. Então a partir dos 40 anos, boa parte dos homens tende a aumentar a próstata, é um aumento benigno. Mas que a maca peruana, depois de 8, 10, 12 semanas que você estiver usando, 1,5 a 3 gramas diariamente, muitos estudos mostraram que auxilia até nessa evolução da próstata, minimizando um pouco essa evolução da próstata, saúde e prostática. Então olha que interessante, outro benefício também. Você estuda, quer manter foco, atenção, cognição, memória, aprendizado? Olha que interessante, já outros estudos mostram também que auxilia no sistema nervoso. Então olha que interessante, melhora aqui o sistema nervoso, memória, atenção, foco. Olha quantas variáveis, quantos benefícios de você usar a maca peruana. Olha que interessante, outro benefício que eu pesquisei aqui pra você do área de treino, facilita, você que tem osteopenia, levando a osteoporose, é a maca peruana também, claro, com exercício físico e a maca, vai minimizar a osteoporose. Olha quantos benefícios da maca peruana. Então, novamente aqui, auxilia no trabalho aeróbico? Sim, melhora a resistência, inclusive no metabolismo aeróbico, melhora na hipertrofia, na musculação e no treinamento físico aeróbico também, melhora a imunidade. Nós temos os glóbulos brancos, os leucócitos, e os leucócitos produzem uma proteína que chama interleucina 6. Você já ouviu falar na interleucina 6? Pois é, essa substância, essa proteína é uma proteína inflamatória. E quem tem muito isso no sangue, pelo estresse, falta de sono, cortisol, irritabilidade, trabalho exagerado, produz muita interleucina 6. E ela é inflamatória, essa proteína, e vai causando, acelera o processo de envelhecimento. Claro que não é a única variável, mas a interleucina 6, elevado no seu corpo, muito tempo, ela vai favorecer o seu envelhecimento. E o que vai fazer a maca peruana combater, deixar de atuar essa interleucina 6 no processo de envelhecimento? Ela vai estar lá competindo com o sítio de atuação desse processo inflamatório, dessa interleucina 6, atuando nos leucócitos, na interleucina 6, e favorecendo longevidade com qualidade de vida. Olha que interessante, maca peruana como anti-envelhecimento, anti-estresse, diminui a pressão, melhora a glicemia, aumenta a libido, aumenta a disposição, aumenta a resistência, força, potência, massa muscular, peso, hipertrofia. Olha quantos benefícios, aumenta a testosterona, aumenta a quantidade de espermatozoides, diminui a pressão arterial, melhora massa de cálcio, melhora o osso, resistência do osso, melhora a osteoporose, diminui a osteoporose. Olha quantos benefícios, atua na próstata, depressão e ansiedade, olha quantos benefícios. Por isso esse vídeo aqui é tudo sobre maca peruana, benefícios, recomendações, alguns conselhos, algumas dicas aí, procure sempre o especialista. Se você tem alguma contraindicação, procure o profissional da área da saúde para ver se você tem alguma contraindicação. Se não, são todos esses benefícios, nas várias pesquisas e artigos que eu li, estudei, para de uma maneira bem objetiva, comentar aqui para você nesse vídeo, as características sobre tudo sobre maca peruana. Então eu espero que tenha ajudado aí na sua saúde, no treinamento físico, e certamente coloque nos comentários depois os benefícios do treinamento, você está ganhando peso, ganhando massa muscular, coloque depois nos comentários. Você já usa maca peruana ou vai começar a usar? Escreva aqui nos comentários. E se você quiser algumas dicas sobre trabalho de força, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, dos meus e-books, dos meus livros, dos meus livros que falam sobre métodos de trabalho de força, treinamento de força, e como a maca peruana, você pode aproveitar as informações desse vídeo e ganhar muito mais disposição, vitalidade, testosterona, tudo isso e muito mais. Aproveite as informações desse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, dos meus e-books, dos meus livros, para você adquirir e conciliar as informações desse vídeo com o treinamento de força e o treinamento aeróbico também. Já clicou no curtir, o algoritmo do YouTube está aí para aproveitar o seu curtir e disparar esse vídeo para mais pessoas. Vamos ajudar mais pessoas. Pegue o link desse vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe essas informações e ajude mais pessoas. Mais uma vez, desejo ótimos treinos a todos vocês. Meu nome é Newton Lunes, um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, o vídeo de hoje é para te ajudar a fazer um hipercalórico caseiro, fácil, rápido e barato. Vamos usar o liquidificador. Então, eu vou sugerir para você pegar meio abacate, coloque lá no liquidificador, coloque também mais duas claras de ovo, coloque mais 300 ml de leite, pega lá um copo de leite gelado, coloque também no liquidificador e mais uma colher de mel. Bata bem no liquidificador e experimente esse hipercalórico, simples, barato, fácil e rápido. Para você que treina, para você que quer ganhar peso, certamente uma excelente dica aqui que eu estou produzindo para te ajudar a ganhar peso, a ganhar massa muscular, a ganhar saúde. Curtiu? Quer saber muito mais que se espera aqui no YouTube? Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Lunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que quer aumentar naturalmente, rapidamente, seus níveis hormonais e testosterona. Aqui uma dica excelente e saudável. Pegue o alho, como usar o alho para aumentar então? Coloque o alho, um ou dois dentes de alho, copo d'água, deixe dois dentes de alho no copo d'água por 10 minutos. Aí sim, depois, consuma esses dois dentes de alho. O alho é rico em alicina. Certamente vai diminuir o nível de estresse, ansiedade, os níveis de hormônio cortisol. E com isso, o hormônio GH, hormônio no crescimento e testosterona, vão ter mais facilidade para aumentar. Então essa é uma dica excelente. Procure também reduzir o açúcar refinado e aumente a intensidade do seu treino de força. São outras dicas também que, além do alho, vão te aumentar rapidamente seus níveis hormonais e testosterona. Quer saber mais? Youtube, área de treino.